Se você está tendo problemas com a velocidade da internet do seu PC, fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te mostrar aqui algumas dicas muito simples para você acabar de uma única vez com toda essa lentidão da sua internet Bora lá seguindo para a tela do meu PC, porque essas dicas aqui são umas dicas bem simples e bem rápidas, mas bem funcionais Mas antes da gente iniciar, vale lembrar que esses procedimentos vão servir tanto para você que está com o Windows 11 que é o meu caso aqui, eu estou com o Windows 11, mas também vai servir perfeitamente caso você esteja utilizando o Windows 10 Então para ambos os sistemas vai funcionar perfeitamente Sabendo disso, vamos seguindo E a primeira coisa que você vai fazer é simplesmente clicar com o botão direito do mouse aqui sobre o menu iniciar e depois clicar aqui em executar E você vai digitar exatamente esse comando que está aparecendo aí na sua tela gpedit.msc E você vai dar um enter ou simplesmente clicar aqui no botão ok Clicou, vai aparecer essa janela aqui Se no seu caso não aparecer essa janela, quer dizer que o seu computador não tem o recurso gpedit ativo aí por padrão Isso é completamente normal, dependendo da versão do Windows, algumas versões não vem com o gpedit ativo por padrão Por sorte, tem um procedimento muito simples por sinal Que você consegue fazer a instalação e ativação do gpedit em qualquer versão do Windows Para facilitar, eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card e também aqui na descrição Para você ver o procedimento, fazer a ativação do gpedit e depois voltar para esse vídeo aqui Para a gente dar continuidade Então se no seu já apareceu aqui o editor de políticas de grupo local Que é essa tela aqui, vamos seguindo Vamos clicar aqui nessa setinha aqui, nessa terceira opção em modelos administrativos Lembrando, não é na pasta, é nessa setinha para abrir essas outras pastas aqui Entendeu? Então, clicou na setinha, apareceu essas pastas Vamos clicar nessa outra setinha aqui na frente da pasta rede E agora nós vamos clicar nessa primeira pasta aqui Agendador de pacotes QOS Clica na pasta, dessa vez é na pasta E aqui nós vamos pegar esse recurso aqui Limitar largura de banda reservável Então dá dois cliques sobre ela E vai aparecer essa tela aqui desse recurso O recurso de limitar a largura de banda reservável Isso aqui, deixa eu só explicar um pouquinho aqui para você Por padrão, o Windows acaba limitando a sua internet A velocidade da sua conexão em 80% Ou seja, você tem uma perca aí de 20% de toda a sua conexão E isso está bem explicado aqui, por padrão O agendador de pacotes limita o sistema a 80% da largura de banda de sua conexão Mas você pode usar essa configuração para substituir o padrão Ou seja, o seu Windows realmente limita aí a sua conexão a 80% Mas como eu disse, eu vou te mostrar como acabar com essa limitação E para acabar com essa limitação é muito simples Basta você ler um pouco mais Se você desabilitar ou não definir essas configurações O sistema usará o valor padrão de 80% da conexão E para fazer isso, nós vamos apenas clicar aqui em habilitado E observem que agora aqui em limite de largura de banda Apareceu aqui o 80% Então nós vamos clicar aqui em 80% Vamos apagar e vamos digitar apenas o número 0 Para ele ficar restrito a ter 0 de limitação Ou seja, para entender melhor Nós estamos acabando com toda a limitação Fazendo isso aqui Nós vamos agora liberar os 100% Na velocidade total da sua internet E isso está bem claro aqui Se você desabilitar ou não definir essa configuração O sistema usará o valor padrão de 80% da conexão Então nós fizemos o inverso Nós apagamos os 80% aqui Colocamos o número 0 Que é o limite de largura de banda Vai ser 0% Vamos clicar aqui em aplicar Clica aqui em ok E a partir de agora O seu computador usará 100% da sua conexão Mas não para por aí Tem outro recurso aqui Que é muito importante Que você modifique também aqui no seu Windows E como eu disse no início do vídeo O Windows 11 e o Windows 10 Tem os mesmos recursos Mas antes de eu mostrar a dica aqui para você Eu já peço que se você está gostando do conteúdo Papoca aquele like para fortalecer E se ainda não for inscrito Inscreva-se aqui no canal E ativa o sininho de notificações Para o YouTube sempre te avisar Assim que sair um novo vídeo por aqui Então depois de se inscrever Já deixar seu like Bora seguindo aqui para mais uma dica Vamos clicar aqui no menu iniciar Lembrando Se você está com o Windows 10 Vai modificar as posições aqui dos botões Mas os nomes dos recursos Vão ser os mesmos Então faça como eu estou fazendo aqui Vamos em configurações Vamos agora em Windows Update Clica em opções avançadas E aqui em opções avançadas Você vai procurar por essa opção aqui Otimização de entrega Clica nela E observem isso aqui Seu computador pode enviar partes De aplicativos E atualizações do Windows Baixadas anteriormente Para dispositivos Em sua rede local Ou na internet Ou seja Toda vez que o seu computador Atualiza Que ele baixa aquelas atualizações Na sequência Ele vai pegar Essas atualizações E começar a distribuir na internet Vai enviar para outros computadores E isso acaba aqui Prejudicando aí a sua internet Porque você vai estar usando A sua largura de banda Entendeu? A Microsoft acaba utilizando Esse recurso aqui Para facilitar a distribuição Dessas atualizações Em o máximo de computador possível Porém como eu disse Acaba prejudicando um pouco o usuário Então você vai simplesmente Clicar aqui nessa opção Para desativar E agora o seu computador Além de estar utilizando A velocidade máxima da sua conexão Também não vai estar utilizando A sua internet Para estar enviando arquivos Para outros computadores E depois de marcar Essa opção aqui Desativada Depois de desativar As otimizações de entrega Eu ainda te sugiro Que você bloqueie também O Windows Update Para que pare de baixar Essas atualizações corrompidas E atualizações bugadas Que acabam trazendo Bastante problemas Aí no seu computador Eu explico um pouco mais Sobre isso Nesse vídeo aqui Como impedir Que o Windows Update Cause problemas no seu PC Então para facilitar Eu vou deixar o link Desse vídeo Aqui no card E também aí na descrição Para você fazer o procedimento Para você desativar O Windows Update Já evitar Vários outros problemas No seu PC Uma outra coisa Que você pode fazer No seu computador Para melhorar ainda mais A velocidade da internet É trocar o DNS padrão Do seu computador Por um DNS mais rápido Se você não sabe o que DNS E não sabe também Como fazer toda essa substituição Fica tranquilo Porque o próximo vídeo Que eu vou soltar aqui no canal Vai ser justamente Sobre esse assunto Eu vou mostrar Como encontrar o melhor DNS Para a sua região Para você configurar No seu computador Para melhorar A velocidade da sua internet Ao máximo Então é muito importante Que você esteja inscrito Aqui no canal Com o sininho ativado Para o YouTube Sempre te avisar Assim que sair um novo vídeo Por aqui Logo aqui na tela Vão aparecer mais alguns vídeos Que com certeza Vão te interessar Eu tenho certeza Que você já se inscreveu Aqui no canal Já deixou seu like Então muito obrigado Por você ter assistido Até aqui E eu te vejo Em algum desses vídeos Até mais Tchau 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 Tchau